Shalom, graça e paz! Shalom, graça e paz! Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se, a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, e tornando em si, desculpa, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dili-ei, Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, E alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus! Essa é uma passagem muito conhecida, em que nós todos conhecemos, e nos comovemos ao ouvir essa passagem, porque muitos de nós estamos muitas vezes longe do pai, com a queda do homem, com a queda do ser humano, nós nos afastamos de Deus, e vamos muitas vezes buscar a felicidade em outras coisas, em pessoas, em acontecimentos que não há Deus. Essa não é a vontade do pai. Mas se você reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, e voltar para os braços do pai, eu tenho certeza que ele está de braços abertos te esperando. Não existe pecado que ele não perdoe, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Mas se você se arrepender, voltar-se a si mesmo, olhar para dentro de si, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, voltar às práticas que existem na Bíblia, eu tenho certeza, o nosso pai, ele estará de braços abertos, e ele colocará um anel no seu dedo. Ele te calçará com novas sandálias, ele te abraçará, ele fará um banquete para você se deliciar, porque você nasceu para sentar na mesa do rei, você nasceu para estar junto do pai, comendo, se partando da mesa que ele tem para mim e para você nessa terra. Então volte para a presença do pai, ele está te esperando. Amém? Vamos cantar conosco. Pai, estou arrependido, Bati em muitas portas em busca de abrir-te, Cansado e ferido do meu caminhar. Neste momento eu decidi voltar O mundo que eu achei que era tão belo Me mostrou um mar de espinho e solidão E quantas noites e dias eu queria a tua mão Por isso estou voltando Meu pai, eu quero o teu perdão Vou bater em sua mão